O que é a dívida pública? Eu estou aqui hoje, como disse, representando a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma sociedade que viu sem fins lucrativos, que começou em 2001, a nível nacional, e desde então ela é coordenada nacionalmente pela professora Maria Lúcia Fatorelli, que é uma abnegada, uma estudiosa da questão da dívida, que ela vive para tentar divulgar esse problema seríssimo que nós temos e que é pouquíssimo divulgado na mídia, ou quase nada. Vocês terão aqui, eu vi palestras que vão questionar sobre a questão da mídia. Então, hoje nós vamos ver como a mídia não divulga coisas fundamentais que a gente precisava estar discutindo, que a gente precisava estar falando, precisava... É uma divulgação muito grande, nada acontece. Então, a questão da mídia realmente é muito importante. E essas oportunidades é que a gente tem aproveitado para falar sobre o assunto da dívida pública. Nós vamos falar sobre a dívida pública no Brasil. Mas para poder entender a dívida pública no Brasil, eu vou começar falando sobre uma conjuntura, a conjuntura internacional. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer a vocês que esses slides, eu vou deixar, vou pedir para o colega fazer uma cópia, ou mandar para o sindicato de vocês, para que vocês todos tenham acesso depois, nem ninguém precisa ficar preocupado em copiar, porque depois eu vou disponibilizar para todo mundo. Então, vamos fazer assim, primeiro, um breve apanhado sobre a situação internacional, porque nós vamos ver que isso vai nos dar elementos para entender depois, questões relativas à dívida que nós temos no Brasil. Muito bem, nós vimos que, recentemente, os Estados Unidos passaram uma crise terrível, desemprego, desemprego, problemas sérios. Logo em seguida, a Europa entra em crise. Vários países, vai assim como uma cascata, vários países em crise. França, agora, tem grandes problemas, Espanha, a Grécia, numa situação terrível, a gente vem acompanhando. A gente lê no jornal que essa crise é decorrência de que esses países não estão cumprindo com as suas obrigações financeiras. Então, os bancos vão lá, emprestam dinheiro e dizem, olha, você não pode ficar gastando aí com o povo, tem que fazer uma economia social, cortar gastos para pagar a dívida. Então, a gente lê no jornal que essa crise europeia, principalmente, é uma crise de dívida, que eles não conseguem arcar com seus compromissos financeiros. Mas como é que essa crise surgiu? De repente, começou essa crise nos Estados Unidos, começou essa crise na Europa, não tinha e aconteceu de repente. Quais as causas disso? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1929, houve uma quebra da Bolsa de Nova Iorque. Quebrou a Bolsa de Nova Iorque. E aí, a partir dos anos 30, foi um problema sério, crises na Europa, crises nos Estados Unidos. E, a partir de então, houve uma série de regulamentação para que pudessem colocar ações na Bolsa, para que pudessem emitir títulos. Isso com os cuidados para que não houvesse uma nova quebra na Bolsa de Nova Iorque. Então, uma série de regulamentações. Por exemplo, para colocar uma ação, a empresa tinha que comprovar que tinha ativos, que aquela ação correspondia a tantos por cento daquele ativo. E, para colocar títulos, tinha que ter uma oferta pública. Uma série de normas. Para que não acontecesse uma nova quebra. Bom, aí, realmente o mercado se recuperou, as coisas foram direitinho. Quando chegou lá em 1990, até um pouquinho antes, mas em 1990, é que os bancos internacionais criaram uma nova modalidade que fugia daquelas modalidades de ações e tudo, uma nova modalidade chamada derivativos. Vocês sabem o que significa derivativos? Os derivativos são contratos que são firmados entre duas partes, o banco, uma instituição financeira, uma terceira pessoa, que tem como objetivo uma variável futura. É uma aposta no futuro. Por exemplo, eu produzo soja e daqui a seis meses eu vou colher essa soja. Então, eu vou lá no banco, faço um contrato de derivativo, dizendo que essa minha soja vai valer X. Se a soja valer dali para mais, eu ganho. Se a soja valer dali para menos, quem vai perder é o banco. Então, é um jogo, é uma aposta de futuro. Também isso acontece com variáveis cambiais. O sujeito vai exportar e vai falar, olha, o dólar na hora que eu for exportar vai estar valendo tanto. Se for para mais, um perde. Se for para menos, outro ganho. Até aí, tudo mais ou menos razoável. O problema é que os bancos internacionais, eles acharam um jeito de fazer um verdadeiro cassino internacional com um instrumento chamado alavancagem. O que é essa alavancagem? É pegar esses contratos, esses contratos futuros, e fazer em cima desses contratos futuros vários outros contratos, ou seja, um cassino mesmo. Todo mundo apostando que a soja vai valer X ou Y, e o dólar vai estar X ou Y, sem que tenha o ativo real, sem que tenha a soja, sem que se tenha a mercaderia a ser importada. São meros papéis, meros papéis de apostas. Foi isso que os bancos internacionais fizeram. Qual o limite dessas apostas? Quantos se podia fazer? Infinito. Infinito. Quanto quiser. E fizeram no mercado uma enormidade, mas uma enormidade mesmo de papéis. Muito bem. Chegou um momento em que criaram bolhas enormes desses papéis. E no momento em que o segmento ficou mais fraco, essas bolhas começaram a estourar. E foram atingindo outros setores, as bolhas estourando, estourando, estourando. E os bancos não tinham como cumprir as obrigações relativas a esses derivativos sem laço. E todo aquele papelório que eles emitiram, são chamados de ativo tóxico, ficaram ali sem que os bancos pudessem cumprir com os seus compromissos com esses ativos. Quais os efeitos disso? Os grandes bancos internacionais, esses que emitiram esses papéis, ficaram com risco de quebra. Tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, ficaram com risco de quebrar. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer para vocês que os bancos nacionais, os brasileiros, não entraram nessa do derivativo. Isso foi com os bancos internacionais. Por que os bancos brasileiros não entraram nessa? Porque aqui, os bancos brasileiros são as empresas que mais faturam no planeta. Eles não precisaram se arriscar. Isso ficou lá para os bancos internacionais que inventaram essa jogada. Mas os bancos brasileiros tiveram um pouquinho, mas pouca coisa, nada que os afetasse. Mas, como fazer para salvar esses bancos internacionais? porque há aí um até livro sobre isso que diz too big to fail, grande demais para quebrar. Alguém do sistema financeiro inventou essa moda, não é? e aí os governos tentando achar uma solução para que esses bancos não quebrassem. Duas soluções. Primeiro, criaram os bad banks. Mercado bancário paralelo. O que que acontece? Um bad bank pegou uma grande parte desses derivativos sem lastros, desses ativos tóxicos, e trouxe para eles, foi repassado a um custo zero ou um custo muito baixinho, repassou para esses bad banks limpando a contabilidade dos grandes bancos, desses ativos tóxicos. O balanço ficou limpo dos grandes bancos. E Estados Unidos e Europa pegaram suas reservas e se endividaram para salvar esses bancos internacionais privados que fizeram essa verdadeira folia, esse cassino, essa irresponsabilidade e para que eles não quebrassem, Estados Unidos e Europa se endividaram para pagar, para dar esse dinheiro para os bancos. Então, quem está pagando essa conta? é a sociedade. É aí que é o problema. E a falta em colocar todos os dinheiros e se endividaram dessa maneira, acaba fazendo uma expansão da crise para vários setores. para vocês verem o tamanho do rombo, que não é coisa pequena, é coisa realmente fantástica, porque nós aqui da Auditoria Cidadã só trabalhamos com dados oficiais, dados que são publicados. A gente não põe um dado, um valor que não seja realmente oficial. Esse aqui, por exemplo, tem a indicação da página, onde vocês vão poder depois pesquisar, dos Estados Unidos, isso foi publicado pelo Departamento de Contabilidade do governo dos Estados Unidos, que o FED, que é o Banco Central Americano, injetou nos bancos 16 trilhões de dólares. O PIB americano é 14 trilhões de dólares. Quer dizer, foi mais do que o PIB americano que foi injetado. Olha lá, Citigroup ganhou 2,5 trilhões de dólares. Isso são dados oficiais. Olha, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Banco of America, guardem esse nome aqui, Goldman Sachs, esse banco, Goldman Sachs, 814 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso nos Estados Unidos. Na Europa, também houve injeções de capital de bilhões e bilhões de dólares, endividando a sociedade. E depois disso, é que aconteceu a crise, que a crise estourou. na Europa e nos Estados Unidos, depois dessa injeção de capital, por causa do risco de quebra das instituições financeiras. E quem está pagando isso aí? São a sociedade americana e a sociedade da Europa. mas, por que será que os governos aceitam colocar um PIB inteiro americano e injetar tudo isso de dinheiro nos bancos? Entregaram, deram para os bancos tudo isso de dinheiro? Por que será? Vamos ver a próxima transparência. esse também é um outro trabalho que eu recomendo que vocês procurem na internet. Porque é muito interessante. São três estudiosos, três acadêmicos. O mais famoso deles é o professor Batiston, que juntamente com sua equipe pesquisou 43 mil empresas, as 43 mil maiores empresas do planeta. E foi ver quem eram os donos dessas empresas. E começou a fazer uma ligação. Quem é dono de quem? Quem é dono de quem? Essa bola aqui. Na internet vocês conseguem ver o estudo completo dele. Muito bacana. Aí, ele descobriu que dessas 43 mil maiores empresas do planeta, 40% do controle estava nas mãos de apenas 147. E dessas 147, né, 75% são entidades financeiras. E pouco mais de 50 dessas, né, do setor financeiro, elas detêm o controle do núcleo, do centro. São as principais. Vamos ver todos os nomes dessas empresas que estão no centro desse estudo do professor Bassuston. Olha lá, Citigroup, Goldman Sack, Credit Suisse. Não bate com aqueles que os governos injetaram dinheiro. Ah, vocês estão olhando aqui para quem manda no planeta. São essas os que mandam no planeta. E que os governos ficam de joelhos resolvendo e atendendo a todos os comandos destes grupos, destas entidades financeiras. qual o resultado dessa crise da dívida? Medidas de austeridade, cortes dos gastos sociais, congelamento e redução de salários, demissões, reformas da Previdência, tirando direitos adquiridos, comprometimento dos fundos de pensão, Olha, a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, viajou várias vezes para a Europa para ver a questão da dívida de perto, até porque nós já temos núcleos da Auditoria Cidadã em vários países da Europa. E eu vou só citar o mais significativo que foi o da Grécia, o que ela viu lá na Grécia. na Grécia, a quantidade de jovens que estavam se suicidando, porque não havia perspectiva de futuro, estava sem trabalho há muito tempo e não tinha perspectiva, mas era tão séria a quantidade de suicídio de jovens que o ministro da Saúde precisou fazer um pronunciamento em cadeia nacional para virem a gravidade. Lá, o movimento mais forte era o movimento das mulheres, porque o serviço público demitiu para o pedido das mulheres. Por quê? Porque, além de economizar no pagamento dos salários, elas iam para casa, que davam dos filhos, então cortaram o dinheiro das creches e também dotaram o dinheiro da assistência social, porque as mulheres são muito caridosas ao fazer o serviço de graça. Então, era uma revolta lá na Grécia, total, a corte, olha, uma coisa realmente terrível o que a gente vira. E a reação da classe trabalhadora na Europa está muito forte, as pessoas estão se inteirando da questão dos porquês dessa grave crise e realmente estão estipulando para tentar lutar contra isso. E no Brasil? Como ficamos aqui no Brasil? O governo não admite que a gente tenha uma crise da dívida no Brasil. Não, a crise, aqui, a dívida está sob controle, está tudo certo, nós não temos problemas. E o povo brasileiro fica olhando lá não conseguiu, deve ter sido ruim, qual é o problema? E as pessoas às vezes nem sabem o que significa superávit primário. Superávit primário é o esforço que o Brasil faz, é que ele separa para pagar a dívida. E tudo é em primeiro lugar pagar a dívida, o resto vem depois. Nós temos aqui os juros mais elevados do mundo. E nenhum país do planeta tem juros aproximados ao nosso. Nós temos uma carga tributária super elevada. A gente vai comprar um carro aqui, o mesmo modelo fora do Brasil, às vezes, curta metade do preço. Eletroeletrônico, a gente vai fora do Brasil para metade do preço. É a carga tributária altíssima incidente. Você pega sua conta de energia elétrica e vê lá quanto é que tem de imposto. São os impostos diretos, os tributos diretos, os tributos indiretos. A nossa carga tributária é alta. E cadê o retorno disso em termos de serviços? Qual é o retorno? A gente dá o dinheiro e para onde vai o dinheiro que a gente paga com os nossos tributos? A saúde, pior do que ficar doente é ter que ir para o SUS. Porque falta tudo. Falta leito, falta material, falta equipamento, falta tudo. Educação, para que ela seja de qualidade, você tem que ir para uma particular. Se uma rodovia ser boa para você andar bem, você tem que pagar o pedágio porque ela está privatizada. Quer dizer, para onde vai o dinheiro do poder público? E assim vai. contingenciamento dos gastos sociais, congelamentos do salário do setor público, a gente vê as greves, professores mal remunerados, prioridade para metas de superávit primário, reformas neoliberais, previdência, privatizações e ausência de controle de capitais. A tudo isso a gente chama de sistema da dívida. Nós vemos o nome desse conjunto de coisas de sistema da dívida. E a gente vê que tem alguma coisa errada quando a gente olha essa tela que mostra que nós somos a sétima economia mundial. Nós ocupamos o sétimo lugar da economia mundial. Isso é muito significativo. O Brasil não é qualquer país. nós temos uma dimensão aqui continental, temos muitas riquezas e somos a sétima economia mundial. Mas somos a terceira pior em distribuição de renda do mundo. Ocupamos o 85º lugar no ranking de respeito aos direitos humanos do IBH da ONU, que mediu. Penúltimo no ranking da educação foi feito uma análise em 40 países da capacidade cognitiva dos estudantes e o Brasil ficou em 39º lugar. E um crescimento econômico pífio. Mesmo com os países do BRIC, lá a gente fica sempre lá atrás. Alguma coisa está errada, não é? Tem alguma coisa errada nisso. E nós vamos mostrar na próxima tela a resposta do que é que está errado. Vejam só. Esse é o orçamento geral da União executado em 2012. Foi o efetivamente gasto fonte do Senado Federal. Nós só montamos no que a gente chama da pizza. Mas todos os dados, todos os valores foram tirados de sites. metade dessa pizza, aquele amarelão, 753 bilhões foram para pagamentos de juros e amortização da dívida. Olha lá. Quanto foi para a saúde? A saúde das faixas sociais foi a que mais recebeu. 4,17%. A educação recebeu 3,34%. Saneamento nesse país de tantas carências recebeu 0,04%. E assim por diante. É possível dar certo isso? A Previdência Social que atende a 80 milhões de brasileiros ela é algo diariamente na mídia de ataques porque estão em olho na Previdência que não é deficitária. e de onde eles querem tirar mais dinheiro para pagar a vida? Só tem valia. Então como não tirar para estados e municípios para todos os municípios brasileiros e para os estados tem uma fatia de 10%. Então só tem a Previdência. E é aí que os olhos do mercado financeiro estão voltados porque eles pretendem tirado aí mais uma fatia para colocar na dívida. Mas pessoal vamos para o próximo. Em 2013 em 2013 de 1º de janeiro até 4º de outubro nós já pagamos já consumimos 690 bilhões de reais. Isso corresponde a 2,5 bilhões por dia. Equivale 47% do gasto federal. E a previsão do orçamento para 2014 1 trilhão para a dívida. Olha, isso aqui é do site da Câmara dos deputados que aprovou o orçamento para o ano de 2014 destinado para a dívida 1 trilhão. 42,42% do orçamento. Saúde fica com 3,91%, educação 3,44%, cultura 0,11%. Ciência e tecnologia que é uma mola importantíssima de desenvolvimento para o país está com 0,37%. 10%. Então, vocês vejam isso. A gente paga, paga, todo ano. Todo ano está destinando metade do orçamento público para essa dívida. E essa dívida só cresce. Ela não diminui, ela só aumenta. Com todo esse sacrifício que a gente faz, a gente não está liquidando a dívida. Nós vamos ver a seguir que essas dívidas só crescem. Bom, quando a gente só trabalha com dados oficiais, nós estamos seguindo o que as publicações estão colocando de dívida externa e dívida interna. Mas, na verdade, a nossa dívida interna hoje, ela é, não é mais interna, ela é uma dívida externa. Porque está na mão dos banqueiros internacionais. mas, didaticamente, e porque nós seguimos as fontes oficiais, nós vamos colocar primeiro dívida externa e depois dívida interna. Eu queria falar para vocês que em 1931, para a gente falar do histórico, de como essa dívida se formou, em 1931, já no governo do Getúlio Vargas, houve no Brasil uma auditoria da dívida. E o que é que apuraram na época do Getúlio Vargas? Apuraram que de toda aquela dívida que se pagava, apenas 30% tinha contrato ou algum documento que justificasse. 30% da dívida que pagava. Então, só se continuou pagando na época os 30% e os 70% que não tinham contrato foram eliminados. Isso deu, na época do Getúlio Vargas, uma folga para começar um período grande de industrialização no Brasil e atender também os direitos sociais. E depois a dívida veio tranquila, o Brasil não tinha tanta dívida, mesmo no governo do Juscelino, que todo mundo diz que ele endividou o Brasil, também não foi muita dívida, não. A dívida era pequenininha. Ali, nos anos 70, em 1970, a nossa dívida era, a dívida externa, era de 5 bilhões de dólares, era pouca. Aí, chega, na década de 70, ela começa a subir. Bom, para poder explicar daí para frente, eu vou primeiro falar uma coisa para vocês. Em 2009, 2010, houve uma CPI da dívida no Senado Federal. Eu queria saber daqui, quem sabia disso? Que houve em 2009, 2010, uma CPI da dívida no Senado Federal? E, olha, quem sabia? Olha, bacana. agora, qual de vocês sabia que houve uma CPI de Carlinhos Cachoeira? Todo mundo, né? Nossa, o que veio na televisão todo dia. Agora, os números de Carlinhos Cachoeira com esse aqui, nem se compara. E por que é que não saiu nenhuma linha na imprensa sobre isso? Quer dizer, a mídia está muito dominada por esses setores que a gente falou antes, né? Mas hoje, essa CPI e a Maria Lúcia Fatorani estava lá na CPI, trabalhando lá com os documentos da CPI. Muitos desses documentos da CPI estão no nosso site, se vocês quiserem acessar os documentos oficiais. E foram pedidos os contratos da dívida dessa década de 70 que vocês veem que começa a subir essa dívida. Sabe quantos por cento de contratos da dívida que eles trouxeram para justificar? 20 por cento. O resto, a gente não sabe como é que se formou. Só uma auditoria para dizer como foi que essa dívida nessa época dos anos 70 começou a subir porque não é uma coisa terrível a gente está pagando uma dívida que a gente não sabe a origem? Muito bem, na década de 80, só voltando um pouquinho, nessa década de 70, havia uma farta liquidez no mercado. Então, os bancos emprestavam dinheiro a juros baixos, variava de 4 a 6 por cento ao ano os bancos internacionais e seduziram não só os empresários e os governos brasileiros a emprestar, mas outros países também. Quando chegou na década de 80, eles alteraram radicalmente a taxa de juros que passaram de 4 a 6 por cento, a média 5 por cento, passaram essa taxa de juros para 20 por cento. É isso. Bom, aí foi uma quebradeja geral, o primeiro a quebrar foi o México, que declarou uma moratória, disse que não dava, tal. Isso atingiu a todos os países. E foi aí que chegou ao Brasil o FMI. O FMI chega em 82, quer dizer, primeiro provoca crise, depois se aumenta o lucro de juros e aí chega para oferecer socorro. Com uma série de regras que nós tínhamos que cumprir para poder receber dinheiro emprestado de uma ajuda financeira. Dentre essas exigências, uma delas estava pela estatização das dívidas privadas. Isso significa que o Brasil pegou a dívida que estava nas mãos de bancos multinacionais instaladas aqui e estatizou, foi tudo para o Banco Central. Quer dizer, nós começamos a pagar essas dívidas inclusive dos bancos privados passaram a ser dívida pública. Aí, mais adiante, na década de 90, veio o plano Brave. Não sei se vocês ouviram falar, mas foi um americano que criou esse plano que, dentre outras coisas, trocava esses contratos antigos por uma nova modalidade que seria títulos da dívida. Os antigos trocados seriam trocados por títulos da dívida. Houve uma auditoria da dívida pública do Ocador, que a Maria Lúcia foi para lá, e lá no Ocador nós vimos que esses contratos da década de 80, muitos deles estavam encerrados, estavam prescritos. Sabe o que é uma dívida prescrita? É uma dívida acabada. Não tinha mais essa dívida. E lá no Ocador encontraram na auditoria um documento em que o governo abria mão da prescrição. Abria mão da prescrição. Então, isso nós não podemos provar aqui, porque nós ainda não fizemos essa auditoria, mas como os contratos daqui são iguais aos contratos que estavam lá no Equador, existe uma forte suspeita de que os nossos também estavam prescritos. Não é? Mas todos eles, todos esses contratos, mesmo esses, que a gente acredita que deve ter havido também no Brasil a renúncia à prescrição, foram transformados nesses títulos da dívida que não foram lançados no Brasil, foram lançados em Luxemburgo. Por que foram lançados lá? Porque vocês lembram que eu falei daquela regulamentação de mercado que tinha regras para lançamento de títulos e tudo? Esses títulos rompiam com todas as regras que existiam. Então, precisaram lançar lá em Luxemburgo, foi feita uma mera permuta dos contratos existentes com esses títulos, que a gente suspeita até que muita coisa ali dentro estava prescrita. E esse plano Braid, ele previa uma série de obrigações acessórias, como, por exemplo, privatizações. quando foi feito o plano Braid, era presidente do Brasil, Itamar Franco, e o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso virou presidente do Brasil, quando ele virou presidente, ele deu andamento no plano Braid, que aqui tomou o nome de plano Braid. E aquelas privatizações que foram feitas, elas eram previstas nesse plano Braid. E as empresas estrangeiras que vieram comprar as nossas empresas, grande parte do pagamento foi feito com esses títulos que foram lançados em Luxemburgo. É um negócio da China. Bom, muito bem. Aí vamos indo para a dívida e aí vocês veem que ela tem um leve declínio. Aquele declínio aconteceu no governo Lula. E é aí que muita gente diz que o Brasil não tem mais dívida, o Brasil pagou a dívida. Muita gente acha que o Brasil não tem dívida mais. Por quê? Porque o governo Lula, naquela data, naquele período, pagou a dívida com a FMI. Pagou a dívida com a FMI, mas continuou a dívida com os bancos privados. E para ele pagar a dívida com a FMI, ele teve que emitir títulos. agora, a dívida com a FMI tinha em juros de 4% ao ano. E os títulos emitidos foram com juros de aproximadamente, em torno, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de 19%. Não é nem trocar 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 19. É um negócio louco. E a partir de 2005, o Brasil, o Tesouro, tem até um programa para fazer resgates antecipados de títulos com ágio. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Se você tem uma dívida, você tem uma dívida, aí você tem que pagar essa dívida daqui a um ano. Aí você chega para o cara que você é o credor e diz assim, ó, vem cá, eu estou querendo te pagar, isso não vai esperar um ano, eu vou te pagar hoje. O que você pede para ele? Você pede um desconto, um deságio. O Brasil, quando tem um programa para pagar antecipado, com ágio. Uma das operações, uma das operações, o ágio foi de 70%. O ágio foi de 70%. Quem é o credor do outro lado? A gente não sabe, porque ele é o sigilo. O dinheiro público, mas o credor é sigilo, é uma das coisas que a gente tem que exigir para saber. Quem é que está com os nossos títulos na mão? Não pode ser sigiloso, não pode ter uma venda secreta e sigiloso desse jeito. E até hoje isso vem acontecendo. É, a gente não consegue entender. O Brasil tem um programa em tesouro que oferece uma recompra dos títulos antecipadamente com ágio. e, na CPI, nós perguntamos, por que isso está acontecendo? Mas por que você chama e paga isso com mais, por mais com ágio? Por que está acontecendo? A resposta foi a seguinte, agora tem uma nova modalidade que toma conta do mercado, do marketing. mas que modalidade é essa? É um sistema que nós estamos fazendo para não frustrar a expectativa do credor que não sei sabe quem é. Não frustrar a expectativa do credor. Então, como o negócio é feito em dólar e quando o dólar cai, para que o credor não fique frustrado, o Brasil paga ágio para compensar. É um negócio inacreditável. É um negócio fora do comum. É o nosso dinheiro que está indo aí e ninguém sabe. E a nossa dívida hoje está em 442 bilhões. A dívida é a dívida externa. A dívida interna o gráfico mostra, não é? Não tem nenhuma... Olha que a coisa descendente é aquele periodozinho do Lula com a FMI, mas depois ela sobe verticalmente. Olha a nossa dívida interna. Olha o gráfico da dívida interna. que teve uma subida a partir do plano real enlouquecida. Por que isso? Aquele negócio da desindustrialização que você estava falando, no plano real, uma das exigências do plano Bait era a abertura do mercado internacional sem nenhum controle. Entrou aqui o produto desde aquele 1,99 até carro, avião importado, tudo que quis entrar entrou aqui, todos os produtos. Não é isso? A custa da quebra da nossa indústria, do sacrifício, quantas indústrias fecharam, principalmente as pequenas que não tinham gordura para queimar, tudo quebrando. então, o que que acontecia? Precisava dinheiro em dólar para pagar e o Brasil começou a fazer, emitir títulos da dívida pública que está em grande parte nas mãos dos credores estrangeiros, porque como o dólar ficou desvalorizado, era mais interessante comprar a nossa dívida em real. Eles ganhavam mais nessa época e traziam os dólares que a gente precisava. Aí, essa montanha de dólares, porque a gente não tem nenhum controle de capitais no Brasil, é uma torneira aberta, não tem nenhum controle de capital, entra aquele monte de dinheiro, a sobra, o que que o Brasil faz com a sobra de dinheiro? Compra títulos da dívida americana que não pagam nada. O Brasil tem hoje uma reserva de 400 bilhões de títulos americanos que não valem nada. Isso é o mesmo que vocês, trabalhadores, chegam no final do mês, pegam todo o seu salário, aplica tudo na poupança e compra todas as suas necessidades no cheque especial. É isso que o Brasil está fazendo. É um negócio absurdo. E a nossa dívida interna chega hoje a quase 3 trilhões de reais. Esse é o nosso... Quer dizer, a gente paga metade do orçamento para a dívida. Vê uma dívida que só tem uma curva ascendente. E uma dívida que nós vimos que não é, não trouxe para nós nenhum benefício. Porque a gente não é contra a dívida. As dívidas, às vezes, são importantes. O empréstimo, às vezes, é importante, mas o empréstimo, a dívida... O que a gente entende como dívida, empréstimo? É eu precisar comprar alguma coisa, eu vou no banco, falo, eu preciso de um dinheiro, você me empresta aqui, eu te pago em tantos meses com juros de tanto. Aí eu pego aquele dinheiro, compro uma casa, um liquidificador, alguma coisa que eu preciso, e vou pagando. Mas a dívida pública, na grande maioria, não tem essa contrapartida, não tem um dinheiro que ingressa para investir na sociedade. Muitas vezes, é uma mera jogada contada de juros sobre juros e de dívidas privadas e de coisas que não vieram para a sociedade. E é essa dívida que a gente está acostumado a pensar na dívida que entrou em dinheiro e agora eu estou pagando. Mais uma tabelinha para vocês verem. como o sistema financeiro é agraciado com mil benesses. Lembra que a Selic caiu e foi muito comemorada? A taxa Selic caiu, nós não vamos pagar tantos juros e tudo mais. Infelizmente, a taxa Selic caiu. Uma luta para baixar 0,25% da taxa Selic. Bom, no dia 19 de abril, a dívida pública vinha sendo toda atrelada à Selic que tinha valores altíssimos. Aí, quando ela caiu no dia 19 de abril, ela foi reduzida para 9%, mas na mesma data foram colocados para os dealers os títulos desatrelados da Selic a 10,78%. Quer dizer, quando a Selic cai, eles desatrelam da Selic e oferecem por um valor maior. Em dezembro, a Selic que estava a 7,25% venderam títulos a 11,72%. Olha lá quem eram os dealers. Vários bancos brasileiros, e aí a gente encontra a Citigroup, lembra? Naquela nossa tabela, Deutsche Bank. Bom, aí, essa tabela é dos lucros dos bancos brasileiros. Por isso que eles nem precisaram entrar naquele negócio lá de ciranda financeira, porque olha o lucro dos bancos. Em 2012, aí está até só 2011, mas em 2012 ainda superou a taxa de 2012, de 2011. Bom, a gente vê que metade do orçamento, metade do orçamento ano após ano, nós vimos aí 2012, 2013, 2014, a previsão, metade do orçamento praticamente vai para o sistema da dívida. Sobra pouquinho para distribuir por todas as outras áreas. E os investimentos? Como é que a gente faz? O Brasil já não tem, está naquele ranking lá em 158 posições. como é que faz para investimento, para crescer? Aí tem que pedir socorro para as empresas estrangeiras virem para o Brasil para investir no Brasil, porque o Brasil mesmo está entregando tudo e não tem como investir no Brasil. agora em setembro, mês passado, a presidente Dilma estava em Nova York com a equipe econômica, com o presidente do BNDES, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento Econômico, o BNDES, todos se negaram a falar com o Obama, porque afinal os Estados Unidos tinham, tinham acabado de descobrir que houve uma espionagem grande no Brasil, principalmente na Petrobras. Há muito tempo eles estavam espionando a Petrobras, então o presidente não foi falar com o presidente Obama, isso saiu no jornal. Mas a equipe econômica com a presidente, eles tiveram um encontro, ali está o folder do encontro, The Brazil Infrastructure Opportunity, no escritório do Goldman Sachs, aquele banco que a gente viu lá atrás. E nesta tela a gente recomenda um vídeo que tem no YouTube, que tem um documentário fantástico sobre o Goldman Sachs. dos problemas que eles já causaram aos países, principalmente na Grécia. Foram os grandes responsáveis para a situação da Grécia do jeito que ela está. E foi ali, nesse escritório do Goldman Sachs, que foram discutir o PIO, o pacote Programa de Investimento em Logística, um pacote de leilão em que se discutiu o leilão de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, energia e o leilão de Libra. Esse leilão de Libra, que só teve um grupo interessado, um consórcio, não mais outro, já tinha sido delineado em setembro, nesta reunião da nossa equipe econômica, lá nos escritórios do Goldman Sachs. Libra é um campo de petróleo descoberto no Brasil, tão grande, eu estive com o presidente da FUP, Federação Única dos Petroleiros, eu estava explicando que o campo de Libra é tão grande de petróleo que ele, sozinho, é maior do que a Petrobras toda, é uma outra Petrobras maior e que não há nenhum interesse em explorar isso com rapidez, porque o preço cairia da gasolina do petróleo no mercado, então não havia necessidade de entregar o Libra. E vocês imaginem que aqui está a nossa soberania, imagina se o Brasil fosse invadido, se houvesse um problema, como é que fica o Brasil com aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, energia e petróleo nas mãos de empresas estrangeiras? E as comunicações? Bom, nós falamos lá atrás no sistema internacional daqueles derivativos, daqueles ativos tóxicos, e existe, e já se comenta isso tudo no meio econômico, um grande risco do contágio, ou seja, esses bad banks que estão lá com esses ativos tóxicos querem se livrar daqueles montanhas de papéis sem valor. E aonde que eles vão botar esse lixo? Eles têm que reciclar esse lixo. O Brasil é um sério candidato. E o principal alvo foi o principal, porque a gente tem que ficar atento para ver o que a lei está deixando em termos de abertura, são os fundos de pensão que deveriam dar segurança para o trabalhador, após a sua vida de trabalho, agora acabaram de fazer um préstito, que é o fundo de pensão de previdência do servidor público federal, ele vai depositando ali seu dinheirinho, esperando no futuro ter uma recompensa. olha aqui, o artigo 44 da resolução do Conselho Monetário Nacional sobre os investimentos dessas entidades fechadas de previdência complementar. Elas podem realizar operações com derivativos. Gente, não deu certo lá fora, por que vai dar certo aqui? Quer dizer, o dinheiro desses fundos de pensão não poderia estar aplicado jamais em nada de risco, mas nós temos isso aí. Bom, a auditoria cidadã é o que a gente luta para que aconteça, para que a gente tenha uma auditoria, porque só com uma auditoria a gente seria capaz de pegar toda a documentação, estudar tudo, expurgar as ilegalidades para chegar e pagar a dívida que a gente realmente deve, o que realmente a gente está devendo, não o que está criado. E essa auditoria está prevista nas disposições transitórias da Constituição de 88, mas jamais foi colocada em prática no Brasil. Com a auditoria a gente saberia de onde veio essa dívida, quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos, o que realmente devemos, quem contraiu tantos empréstimos, onde foram aplicados os recursos, quem se beneficiou desse endividamento, qual a responsabilidade dos criatores e organismos internacionais nesse processo. E eu queria dizer a vocês que o Equador deu uma lição de soberania, o presidente Rafael Correia, em 2007, criou por decreto uma comissão para auditar a dívida no Equador e convidou a Maria Lúcia Fatorelli para participar dessa comissão que aconteceu no Equador. Bom, para resumir, o Equador descobriu que 30% da dívida era uma dívida real, o restante era mera invenção sem lastro de documentação, enfim, descobriu tudo isso e fez uma oferta para os credores, disse assim, olha, 30% da fita da documentação, 30% é real, o resto não existe. E 95% dos credores aceitaram, falaram, tá bom, vamos reduzir, você tem razão com essa documentação toda. A economia para o Equador foi de 7,7 bilhões nos próximos 20 anos, o que para o Equador é muito. E com isso eles conseguiram fazer aumentos nos gastos sociais, principalmente a saúde e educação. Olha aqui, esse quadro vem de lá do Equador, eles que nos deram esse quadro. O azulzinho é quanto eles gastavam no social e o vermelhinho quanto gastavam em dívida. Ali naquele tracejado é quando aconteceu a auditoria. Olha o que foi investido em termos de investimento, dívida e investimento social. Então, o nosso trabalho da auditoria cidadã é, primeiro, estudar a dívida. Nós aqui do Núcleo São Paulo, eu sou coordenadora aqui do Núcleo São Paulo, nós que fazemos além do estudo da dívida da União, a gente faz a dívida dos Estados e a dívida paulistana, que, aliás, ontem teve uma votação no Congresso para tentar reduzir a dívida em São Paulo, que é completamente absurda. É outro caso de polícia, que aí precisava um outro dia especial para falarmos sobre isso, mas nós estamos trabalhando na questão da dívida paulistana e a nossa missão é, em primeiro lugar, divulgar para que as pessoas desconhecem a situação da dívida pública brasileira. As pessoas precisam conhecer, debater e levar isso adiante. Então, a gente faz essas palestras e colocamos aqui, temos três livros para os que tiverem interesse. Nós trouxemos alguns, se alguém tiver interesse, se podem adquirir com a Júlia, que está ali, que é da Auditoria Cidadã, nós temos alguma coisa aqui, se vocês tiverem interesse. E a nossa objetiva é divulgar, estudar, divulgar e lutar por uma auditoria da dívida, da União, dos Estados e dos Municípios. eu também queria aproveitar para convidar vocês para um seminário que nós vamos realizar em Brasília, de 11 a 13 de novembro, que vai ser muito interessante, é um seminário internacional que a Auditoria Cidadã está promovendo, nós estamos trazendo representantes de vários países da América, Latina e também da Europa, vem gente da Espanha, da Itália, da Grécia, da Venezuela, vem gente de vários países para debater a questão da dívida, porque nós temos pontos comuns e origens comuns e temos que ajudar. Para conseguirmos uma solução para isso, você vê que os nossos credores não são pequenos, então para poder fazer o enfrentamento disso, é preciso que a gente primeiro tenha uma sociedade consciente dos problemas e segundo que a gente esteja unido nessa luta nacionalmente. Eu tenho certeza que esse seminário vai ser muito rico e vai trazer informações muito importantes, por isso eu gostaria, depois eu vou fazer o convite formal para o Sindipédia e a gente, se tivesse a presença de vocês lá, vai ser muito enriquecedora também para discutir conosco essas questões internacionalmente. e, por último, eu quero deixar com vocês os nossos contatos da Auditoria Cidadã, o nosso e-mail aqui do Núcleo São Paulo, inclusive fazer um convite para todos que quiserem participar mais ativamente conosco, nós estamos de portas super abertas, recebendo todos, porque a gente precisa de muita, muita gente mesmo para trabalhar junto, para discutir, nós temos grupos de estudos, temos grupo da comunicação, grupo do administrativo, todo mundo trabalhando, depois fazemos reuniões também para fazer estudos, para debatermos ideias, então o Núcleo São Paulo é um núcleo jovem, esse núcleo é super atuante, eu convido a todos aqui para participar. O nosso site, a Auditoria Cidadã, tem também muitos elementos interessantes, se vocês quiserem consultar o site, documentos oficiais, vídeos, palestras, está muito bom o site, estamos no Facebook e no YouTube. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de vocês e espero que seja agora motivo de reflexão sobre todos esses assuntos que são tão importantes e que refletem tanto na vida de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção. Aplausos. 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 Aplausos.